José Alencar Furtado, nascido em Araripe, no Ceará, em 11 de agosto de 1925. Foi um advogado, escritor e político brasileiro. Exerceu três mandatos de deputado federal pelo Paraná. Eleito em 1960 e 1974, chegou ao posto de líder de bancada, sendo parte do grupo dos chamados autênticos do MDB. Teve seu mandato parlamentar suspenso em 30 de junho de 1977 pela ditadura no governo de Ernesto Gaisel, sendo o centésimo septuagésimo terceiro e último parlamentar cassado no país com base no AI-5. Privado de seus direitos políticos, elegeu o filho Heitor Alencar para ocupar seu lugar em 1968. José Alencar morreu aos 95 anos.